Foi divulgado hoje o relatório anual com dados sobre imigrantes e refugiados no Brasil. Entre 2013 e 2022, a Polícia Federal fez cerca de 1 milhão e 200 mil registros de residência permanente e temporária, dez vezes mais que no início do período analisado. Cerca de 20 mil venezuelanos tiveram a situação reconhecida. Houve um aumento no número de mulheres e crianças, que representam 40% dos pedidos. Teve também mudança na porta de entrada do país. Se antes era São Paulo, agora se destaca o norte do país, com 53% dos pedidos de refúgio, só na cidade de Pacaraima, em Roraima. São 13 ministérios discutindo essa temática. Não se constrói política pública sozinho, não se constrói política pública sem ouvir a sociedade civil e não se constrói política pública sem dados. Isso é uma falha, muitas vezes, em vários setores do nosso país. E especificamente em relação aos dados de imigração, se não houvesse o brilhante trabalho deste convênio que dura tantos anos, nós teremos muito maiores obstáculos para a construção da nossa política. Ainda bem que nós temos essa parceria com a Abemigra, ainda bem que nós temos uma equipe tão dedicada.